E aí galera, aqui é o Bicinho e eu vou apresentar para vocês um plugin bem maneirinho que é o Max Bans. O que seria ele? Ele vai formar um sistema de Bans diferente do normal que é o The Essentials. Aí você vai perguntar para ele, é porque ele está fazendo isso e já tem no Essentials? Esse aqui é modificado galera, porque você pode resolver tipo, eu vou dar ban de 5 minutos do cara. Aí a cada vez que o cara entrar, o cara vai poder ver o tempo, ver a mensagem porque tomou ban, de quem tomou ban, tá ligado? Ele é bem maneirinho, bem completo, tem de kick, tem de multi, ban, ban, IP, ban e IP, verificar o IP do cara que é cheque IP, entendeu? Você pode ver tudo desse jeito. Esse daqui é o fórum dele, esse daqui que eu queria falar para vocês, tá vendo ali? E o IP ban, o cara foi banindo por IP, o resto ali, o porquê que baniu, quem baniu e o tempo que expira para ele poder entrar no server de novo, tá vendo ali? Expire ads em 36 segundos. Isso que eu acho maneiro desse plugin. Eu vou baixar um pouquinho aqui, aqui são alguns comandos, um ban, ban, aqui o nome ou IP e a porquê, tá vendo? Então, IP ban, tempo ban, que é esse aqui que eu falei para vocês, que é o tempo de ban dele, o multi, se quiser mutar, o kick, check IP, você pode verificar o IP do cara, tipo, barra, check IP, é preciso do J, para depois dar ban IP, entendeu? Pode fazer isso direto. Deixa eu ver se tem mais um aqui, aqui esquema de alerta, cria alerta, tudo mais, um multi, histórico e esses outros aqui, ó, força de espalda, tudo mais, e vamos que vamos. Ele tem 4.991 download, é um plugin bem utilizado já, a versão do grau, a versão 2.1, que é essa daqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo, não. Eu vou mostrar no server como funciona para vocês, plugins, aqui. E também, galera, nas configurações, ó, peraí, vou deixar abrindo aqui, eu esqueci de mostrar para vocês. Nas configurações dele, ó, as mensagens, obrigado SteelS por me ligar agora, as mensagens, aqui você pode alterar tudo, ó. Tá vendo que lá no painel que eu mostrei para vocês, estava tudo em português, ó, né? Você pode alterar as mensagens, aqui, ó, de kick, de ban, ban IP, ban por tempo, tudo aqui, ó. É só você alterar essas partes que estão aqui, ó. Essas aqui, essas partes que tem N aqui, essas partes aqui dentro aqui, acho que não pode alterar, só essas antes aqui, tá vendo? Esse esquema aqui já é a configuração direta do plugin. Essas partes da anúncia, o erro também, você pode alterar, traduzir em português, fica bem maneirinho. Eu vou fechar aqui e abrir o Minecraft. Como vocês sabem, os comandos padrão é barra ban e o nome, adicindo J, vou banir algum player. E o motivo, entendeu? Você pode pôr o motivo for hack, tá voando, fly, tá ligado? Você coloca aqui. O que eu, um ban, é um ban mesmo, que se todo mundo já sabe, que é pra tirar o cara, você deu ban no cara. Você quer voltar atrás, você dá um ban. Deixa eu desvolver isso aqui. IP ban. IP ban, nome e motivo. Tá vendo? IP ban é pra você dar ban no cara direto pelo IP. Aí o cara tem que, ele não pode entrar com, tipo, se ele estiver usando o Minecraft pirata, ele não pode entrar de novo, entendeu? Porque vai estar banindo o IP, não o nome. Esse aqui é o melhor jeito de banir é pra IP. Agora, deixa eu ver o outro. Temp ban. Temp ban. Ab 5j. 5 minutos. Minutos. Tá vendo? Tem que ver minutos aqui. E por quê? Vou pôr 3 pontos. Aqui você pode pôr horas, dias, 10. Tá vendo? Você pode colocar aqui. Eu vou colocar minuto. Então, enter. Vocês podem ver que apareceu aqui, ó. E o temporário. Ban it. Foi banido temporariamente. O motivo. É os 3 pontos que eu coloquei. Eu me bani. Então, a tab 5j. Spread em 5 minutos. E aqui embaixo é o que tá nas configurações de mensagem. Você pode alterar. Eu vou tentar entrar de novo pra vocês verem, ó. Vai aparecer o segundo, ó. Tá vendo? Deu 5 minutos. Agora deu 4h38. Isso que eu acho maneiro. O cara pode verificar. Tomei ban. Quanto tempo eu vou poder jogar de novo? Aí ele vai ficar entrando. Até aparecendo. Até ele tá zerado. Tá vendo? Isso que eu acho maneiro isso daqui. Eu vou me dar um ban. Um ban. Ab 5j. Me dê um ban no console ali. Aí eu já posso voltar a entrar. Tá vendo? Vou me dar mute. Mute ab 5j. Tá vendo? Agora eu não posso escrever. Você pode traduzir essa parte da mensagem que tá ali também. Barra um mute. Mute ab 5j. Tá vendo? Agora eu posso escrever. E o último. O normal. Que seria aqui. Que que é ab 5j. Tá vendo? Que que cabe. Que que é. Debe ab 5j. E motivo. Eu não coloquei. Então ele só aparece a mensagem padrão. Das configurações. Check. IP. Ab 5j. Esse aqui é o último. Tá vendo aqui, ó. IP. Tudo certinho. IP ban. Eu não fui banido ainda. Range ban. Proxy. Uns. Geo IP. Aqui direto. O protocolo. Direto no IP. Tá vendo? E eu sou do Brasil. Então tá aqui. Brasil. Tá vendo? Esse também. Que é a verificação completa. Do. Do. Cada. Personagem. Que entrar. Cada player. Que entrar dentro do seu server. Eu acho que é isso. É isso. Eu mostrei completamente. Se gostou. Dê seu joinha. Seu favorito. Não se esquece. Se inscreve no canal. Se inscreve. Se tiver alguma dúvida. Deixa nos comentários. Assim que sair o vídeo. Eu respondo. E falou. Se inscreve no canal.